Nas novelas da tarde do SBT, você vive as emoções mais intensas. 15 para as 4. Sua esposa sou eu. As intrigas ameaçam um grande amor. Na reta final de A Usurpadora. 15 para 5. A injustiça se faz presente. E a traição vem de quem você mais confia. Eu gosto muito de você, Alonso. Eu vou defender a minha relação com Alonso com unhas e dentes. Querida inimiga. 5 e meia. O sonho de Regina unir a família é cada vez mais difícil. Nos últimos capítulos de Lágrimas de Amor. 6 e meia. Esmeralda! Parada aí, não se mexa! Cada momento é decisivo. Nas últimas semanas de A Gata. E dia 16. Rubi, Rubi. Tão bela quanto perigosa. A descarada está de volta. Rubi. Com Bárbara Mori e Sebastián Bulli. Nas novelas da tarde do SBT.